É redondo, sabe? Não vou fazer na forma quadrada Vou deixar o meu forno pré-aquecer E enquanto isso, eu vou começar a fazer, empanar os meus pilés de frango Pra empanar meu frango, gente, eu vou usar o saquinho mesmo Aí, ó, vou pegar o filé E vou colocar aqui dentro E vou dar uma amassadinha assim, ó Ó, que delícia Eu não fico passando em ovo, farinha e depois no ovo de novo e na farinha, não Eu faço assim E dá certo, vocês vão ver Dá uma batidinha assim pra farinha entrar bem Ó, aqui não pegou muita farinha e a gente vem jogando um pouquinho de farinha aí, ó Tira o excesso Deixa ele bem farinhudo E aí A nova batidinha Se inscreva no canal. Vou deixar aqui os que sobraram e aí depois eu venho empanando. Agora é hora da limpeza. Fiquei falando, 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 até esqueci, ó, de tomar o meu chazinho. Vamos ver se pelo menos esse daqui me faz desinchar. Como diz meu pai, você tá muito gordinha. Ai, gente, virou chacota. Ele ligou até pra minha irmã pra perguntar pra minha irmã se tava tudo bem comigo. E que se a minha irmã tinha falado comigo, que se tava tudo bem comigo, que ele achou que eu tava muito gordinha. Mas não tem problema não, tá, gente? Tô gordinha por pouco tempo. Daqui um dia eu emagreço de novo. Eu pedi pro Alex trazer também pra mim dois... Dois não. Repolho. Tô com vontade de comer coisas específicas. Filé de frango com repolho, beterraba e arroz branco. Não tô grávida. Pode parar. Eu fico falando pra vocês que eu tô com desejo e vocês ficam falando que eu tô grávida. Não tô grávida, gente. Dessa fábrica aqui não sai mais nenhum bebezinho. A gente já fechou ela já faz tempo. A gente fechou há 15 anos atrás. Giovana inaugurou e fechou a fábrica. Entendido? Já. Você não quer mais um irmãozinho? Não. Não, né? Chega de nenê chorando, fralda pra trocar, creche, hospital, nenê doente, mamãe que não dorme, tem que trabalhar no outro dia cedo. Não nasci pra essa vida. Quer dizer, já nasci, já passei dessa fase, já era. Já experimentei, já brinquei de boneca. Adorei, mas as minhas bonecas cresceram e eu prefiro elas agora, grandinhas assim, que não me dão mais trabalho. Ai, tô passando o olhinho aqui. Gente, olha que feio que tá a minha forma. Que eu faço pudim, eu faço bolo, eu faço tudo. E eu não ario, não. Esse negócio de ficar ariando panela não é comigo, não, gente. Não é comigo. E eu comprei uma forma antiaderente que não... Aderiu foi a tudo, sabe? Ela não tinha antiaderência. Ela aderiu foi a tudo. Aderiu todo o bolo, tudo que eu colocava pra fazer lá, grudava em volta, joguei fora. Me estressei e joguei no limpo. Ei, tá o tamanho dos filézão. Você vai fazer o quê? O sanduíche, tipo do chicken filé? Tipo do chicken filé, mas não é de sanduíche. É o quê? É pra você comer com arroz e feijão, menina. Ah, Marcia, eu tenho muita ansiedade que você tá vendo. Você falou pão, pão. Não, eu torrei o pão pra fazer o negócio, mas eu não vou fazer nada de chicken filé aí. Não. Gente, olha que bonitinho. Eu coloquei meu avental. Não tá combinando com a minha calça, mas... Falou aí pro pessoal. Tá com sono? Sei que vocês vão falar, porque eu não usei o disco. Mas, gente, tá de noite. Hoje tá fresquinho. Até ir lá na garagem. Na garagem não, na casinha. Pegar o disco, botar ali fora. Frio. Essa barulheira toda, porque o exaustor tá ligado. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, tá aqui a minha mistura do bolo. E agora eu vou colocar aqui a nossa misturinha. E agora eu vou colocar aqui a nossa mistura. E agora eu vou colocar aqui a nossa mistura. E agora eu vou colocar aqui a nossa mistura. Gente, fiz um lanche pra Gi aqui, ó. Ela queria lanche ao invés de comer com arroz. Aí eu coloquei repolho, franguinho e o pão. E agora ela vai colocar os molhos que ela quer. Deixa eu tirar daqui porque o snow tá de olho, filho. Você gostou? Então é isso, gente. Aqui ficou pronto o repolho, ó. O arroz também já tá prontinho, só esquentar. E o filezinho de frango tá aqui, ó. Prontinho. Tá fritando o último aqui, já desliguei. E aqui no forno a gente tem o bolo que tá quase pronto. A gente vai comer e depois eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês. Prontinho, pessoal, ó. O nosso jantarzinho. Tá uma delícia. Agora a gente vai mandar ver. Tem tudo que eu queria, ó. Faltou só um feijão que eu ia cozinhar hoje, mas acabei esquecendo. Comer uma uvinha junto com a comida que eu adoro. E é isso. Gente, olha, de sobremesa temos, então, um petit gâteau com sorvete de creme, ó lá. Giovana que tá preparando pra gente, ó. Agora ela vai fazer um petit gâteau pro pai, ó. Tá toda craque. E a Ana tá no quarto, gente. Quer tomar um banho e depois ia fazer lição. Depois eu vou lá mostrar ela pra vocês. Gente, a bichinha tá entupida de lição. Ela não respira mais. Ela faz lição. Ela dorme, acorda, vai pra escola, volta, descansa, come, vai pra academia, volta e faz lição. Faz lição o dia inteiro. Ela ia agir. Para! A Giovana falou que é mentira que ela não faz lição. Faz sim, gente. Ela faz bastante lição. Vamos ver ano que vem. Quando chegar a sua hora. Você não vai nem dormir. A Giovana hoje conseguiu dar uma cochiladinha aqui. A Ana tava lá fazendo a lição. Aí quando ela tem muita lição, ela toma um cafezinho pra ela aguentar. Vou comer agora o meu petit gâteau. E estou assistindo aqui vibe de dois. Gente, acabei de desenformar. Meu Deus, quase derrubei aqui o bolo agora. Meu Jesus. Ó, acabei de desenformar. Pensa na delícia que tá esse bolo. Vou esperar aqui porque ainda tá saindo um pouquinho de fumacinha, sabe? Vou esperar ele esfriar. Vou colocar minha forma aqui. Ai, a forma tá quente. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de água. A Giovana organizou tudo, que era o dia dela, ó. Deixou tudo pronto. E aí depois eu venho tampando isso daqui. O Alex falou que já vai comer, né, Alex? Já pouquinho. Não sei. Vai fazer a cabeça? Não. Meu Deus. A gente comeu muito, vocês não têm noção. E eu vou escovar meu dente, passar um creme no rosto. Tinha que lavar meu cabelo hoje. Ele tá ceboso já. Mas eu vou deixar pra lavar amanhã que eu quero fazer uma hidratação nas pontas que tá bem zoadinha. E eu quero dia 15. Nem sei que dia que é dia 15, mas acho que dia 15 é a lua crescente. Eu queria ir lá cortar meu cabelo. Já que a vó Nelly não veio, eu vou ter que cortar o cabelo com outra pessoa, né, vó? Ó, agora vai cair tudo meu cabelo. Mas é isso, gente. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho. A gente vai fazer a nossa skincare agora e vai deitar na cama, que tá friozinho hoje por aqui. Aí nós tivemos, como é que fala? A atualização que tá vindo um furacão pra cá. E ele vai chegar quarta-feira. Aí a gente recebeu a atualização que tem um furacão chegando na próxima quarta-feira. O nome dele é Sara. E por enquanto ela é uma tempestade tropical, mas já está ganhando força e chega aqui como um furacão, mas ainda não tem muitas informações de categoria, de nada. Você vai ter aula, você não vai ter aula. Eu acho que provavelmente a gente vai trabalhar, normal. Só se é algo muito sério, né? Se eles falarem, olha, não dá pra sair de casa. Aí a gente fica em casa. Mas a semana que vem a gente vai estar com bastante trabalho, porque é a semana antes do Thanksgiving. Então, assim, é muito trabalho. É, já é. A semana tem que... É, na próxima semana eu tenho que o Thanksgiving. É. Meu Deus. Ai, gente, vai ser aqui em casa. E a gente vai trabalhar todos os dias. Só no dia 28, que é o dia de ação de graças, que não. Então, a gente vai ter que acordar super cedo pra organizar toda a casa e começar a fazer as carnes, porque vai vir todo mundo pra cá. E a gente ficou responsável por fazer. Então, eu vou ver com as meninas, né? As mulheres que vão vir pra cá e vou pedir pra alguém chegar mais cedo pra poder me ajudar, né? Porque eu não vou dar conta de fazer tudo sozinha. E aí eu chamo as meninas pra vir aqui ajudar. Aí de manhã a gente lava tudo, deixa tudo pronto a casa, tudo organizado. E aí à noite a gente compartilha aqui com os amigos e eu mostro um pouquinho pra vocês. Né? Mãezinha. A mãezinha já tá pronta. A mãezinha. Ai, que beijo cortoso. Nanô, vem aqui. Que as pessoas dizem que gostam de ver você. As pessoas falam assim, ai, eu gosto de ver o Nanô. Nanô, mamãe também. Ele é um cachorrinho tão cheiroso, tão cheiroso. Ele nunca fica sujo, né, Snow? Fala, eu nunca fico sujo, gente. Eu nunca fico sujo. E eu só quero brincar, brincar, brincar. Já a Zoe, ela se suja mais porque ela tem a barriguinha muito baixinha. E aí ela se arrasta, sabe? Às vezes ela vai brincar ali fora. Aí a barriguinha dela arrasta no chão. Por que você tá me olhando com essa cara? O que você quer? Fala, gente, meu bigode tá tão grande que eu vou tomar água e eu me sujo toda. Ó, eu fico com meu bigode todo molhado. Coisinha ainda, coisinha ainda. Mas é isso, gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Não. Até amanhã. Fala pro pessoal, até amanhã. Tchau. Pessoal, acabamos o nosso trabalho de hoje e passamos aqui na Marshalls. Ontem eu não filmei pra vocês na noite, mas eu fui com as meninas na TJ Maxx. A gente comprou algumas coisas. Produto pro cabelo, pra pele, essas coisas. E aí agora eu queria passar aqui na Marshalls pra ver se eu encontro algumas coisinhas que não tinha lá na outra loja. E eu quero ver pijama também, pijama de frio. Lá eu não encontrei. Vou virar aqui pra mostrar. Meu Deus, quanta coisa. Olha só, gente. A quantidade de presente de Natal. Olha aqui. Deixa eu só mostrar essas bonequinhas. Olha, gente. A bonequinha aqui vem com um nanazinho, com um bichinho ali, com um ursinho. Dezesseis, dezessete dólares. Olha, tem essa aqui que já vem com o carrinho. Aqui tem algumas coisinhas de Natal. Olha que lindas. E é tudo baratinho, gente. 14, 12. Esse ano eles estão fazendo tudo cor de rosa, ó. Essa parte aqui. Olha que bonitinho. Vamos ver o que mais tem. Ai, que bonitinho. Os sacos do Papai Noel, gente. Pra pôr presente, ó. Pra você pôr do lado da árvore de Natal. A gente pode encher de coisa aí. E fazer tipo de enfeite, sabe? Ó. Ano passado não tinha. Olha que lindo esses daqui pra você presentear as pessoas. Ó, 2,99. Eu vou ver se o Alex quer comprar, talvez, pra dar vinho pra alguém. Olha que lindo. Aqui tem algumas coisinhas de promoção. Aqui tem os negócios de presente, né? Pra você embalar os presentes. Olha que lindo ali. Tem as coisinhas brancas. Olha aqui os Papai Noel, que lindo. Soldadinhos. Ó. Vou passar devagar, que vocês falam que eu passo muito rápido. É verdade. Ó, vamos ver quanto que custa esses Papai Noel aqui, grandão. Cadê? 20 dólares, ó. Que bonito esse daqui. Esse aqui segurando o ursinho. Todos eles são 20 dólares. Esse aqui, ó. Ah, é o mesmo. Ele tá de pijaminha. Aqui atrás tem um bonito. Deixa eu puxar ele pra frente. Olha que lindo esse aqui. Esse tá de casaco. Esse aqui tá com frio. Vou pôr ele aqui atrás. Que medo de derrubar todas essas Papai Noel. Ô, Glória. Ó. Muito bonitinho, né? Aí aqui é a parte que fica de tênis, sapatos. Ai, eu preciso de uma pantufa. Deixa eu ver uma pantufinha pra mim. Essa daqui tá bonitinha, né? Nossa, mas tá grandona, parece. Bem grandona. Ó, assim, eu gostei. Ó, tem ela assim menor e tem ela assim mais fofinha. Acho que eu gostei dessa daqui. Só que tinha que ser a G. Porque a M acaba ficando apertadinha, sabe? Dentro do pé. Vamos ver se aqui tem. Aqui tem a XL. Vamos ver se tem outra. A M. Ó, a XL é muito grandona. Quanto que tá custando? Vamos ver. 10 dólares. Vou deixar ela aqui. E vou ver se eu encontro... Olha que bonitinha essa daqui, gente. Também bem discreta, ó. Gostei dessa daqui. Vou provar. Já escolhi, gente. Peguei uma dessa daqui, ó. Ficou bem confortável. Olha que lindinha essa mini bolsinha, gente. Ela vem com uma pulseira. Uma outra alça pra você usar na transversal. E essa alcinha aqui. Olha só que linda. Ela tá custando 40 dólares da Aldo. Olha que linda. Tem vários kits, tá vendo? Ó, tem essa daqui da Stephen Made. Você pode usar a bolsinha assim ou pendurar essas coisinhas na alça. Eu acho muito penduricalho, mas tem quem goste, né? Ó, carteiras assim mais chiques, sabe? Essas mais pequenininhas. Vamos ver quanto que custa essa daqui. 16 dólares. Aqui temos um menino. Achou alguma coisa interessante? Tá vendo o brinquedo? Tá olhando? Ah, esse negócio aqui é bom, amor. Pra jogar, eu gosto. O quê? Esse aqui. Né? 10 dólares. 10 dólares. Mas é... Como que é, será? Aonde que pega? Pega no imã ou será que tem um negócio atrás? É um imã. Não? Sabe lá no Grey? Aham. Lá no Grey tem tipo uns negocinho que faz pegar. Ó, aqui tem umas meias quentinhas, fofinhas. Tem cachecol. Olha quanto cachecol. Ai, que delícia. Olha. Uma mini lareirinha. Olha que bonito esse negócio aqui, amor. De drinks. Uma coqueleira com várias coisas. Aham. Pra fazer aqui. Olha que legal. Quanto que tá custando? 10 peças, vem. 25. 25. Olha que legal pra presentear, né? Olha, gente. Os abajur do Harry Potter. Que legal. Olha aqui. Vem o... A touca e o cachecol por 19 dólares. Esse martelo que dá. Da Stephen Made. Nossa, mil e uma utilidades. É um alicate, ó. Um alicate, martelo. Hum, interessante. Ó, aí tem várias outras cores, outros modelos. Ó, faixa pra pôr no cabelo. Olha que legal. Essa daqui vem várias, ó. Hum, as meninas adoravam ir aqui. Esse ano a gente não vai pra lugar nenhum. Então, não vamos precisar de faixa nem de nada disso. Ó, aqui tem alguns kits também pra presentear. Olha esse daqui que legal. Vem várias meias, ó. Aqui pra fazer massagem. Ah, isso aqui dói. Olha, muita coisa. Muita coisa, gente. Tem vários kits aqui. Ó, kit de pincel, kit de banho. Ah, eu adoro. A Marshalls é minha loja preferida, gente. Marshalls e TJ Maxx. Mas eu acho que a Marshalls eles capricham mais. Ó, aqui tem mini perfumes. Olha. Esse daqui não é perfume. Esse daqui é cheirinho. Hum... Parece aquele cheirinho de tomada, né? É difusor. Mas e qual que é o aparelho? Em qual aparelho que põe? Vamos ver quanto que custa. 14 dólares. Onde que tá os difusores? Ó, aí tem esses menorzinhos. Tá em alta agora usar esses difusorzinhos aqui. Ó, já tem sabonetes natalinos. Eu e as meninas ontem encontramos vários perfumes. Olha aqui, ó, gente. Kit de mini perfume da Burberry, ó. Mas só que não dá pra ver. Ah, dá pra ver aqui, ó. 50 dólares. Ó, vem quatro perfumes. E é mais ou menos desse tamanhico, assim, ó. Mas assim é bom que você pode provar todos, né? Eu prefiro mini perfume do que o perfume inteiro. Porque às vezes demora pra você usar e gastar, assim, você tem outros cheirinhos, né? Olha aqui. Número 7 lá, aquele lá, sabe? Que eu mostrei pra vocês. Só que esse daqui não é o que a gente usa. É pra noite também, mas não é o que a gente usa. E ele tá custando 29 esse kit. Vem dois cremes e esse daqui é um serum. Esse pra noite, esse pro dia e esse é um serum. Ó, tem bastante perfume aqui, gente. Jimmy Choo, ó. Tem o Very da Gugel. Esse Marco Jacob aqui. Eu e a Duda compramos junto uma vez. Mas eu acho o cheiro muito forte. Ó, tem Kerastase aqui também. E aqui tem um monte de coisa legal. Olha só. Esse daqui é sabonete líquido pra você pôr no banheiro. Depois eu vou ver uma aqui que eu quero colocar no banheiro de visita. Olha que bonitinho esses daqui pro Natal, gente. Vem a sabonete e vem esse bonequinho de neve junto, ó. Daí você só, quando acabar, você só troca o vidrinho. Você fica com isso aqui, sabe? De decoração. Olha, um mais lindo que o outro. E olha essa roupinha, meu Deus, da Nike. Olha, gente, quase do tamanho da minha mão. É prematuro, olha. Ai, que bonitinho. Ai, deixa eu vir aqui pra ver se eu acho os cremes de cabelo. Onde que fica, será? Olha, aqui tem muita coisa. Eu comprei esse aqui ontem, ó. Pra lavar o rosto. Só que eu comprei um kit. Vinha esse daqui e o toner. Sabe o tônico? Vamos ver quanto tá. Seis e noventa e nove. Eu lavei meu rosto ontem, eu adorei. Esse aqui eu já comprei também, ó. Pra lavar, só que a Ana pegou pra ela. Era meu, ela pegou. Mas não tem problema, a gente usa todo mundo junto. E aqui tem muita coisa de skincare. A Gi pegou alguma coisa parecida com isso aqui ontem. De morango, assim. É coreano também. Nossa, um cheirinho bem gostoso. Olha a da Shiseido aqui, gente. Vamos ver o que que é. É pra lavar o rosto. Vamos ver quanto que custa. Dezenove dólares, gente, ó. Às vezes você acha umas coisas perdidas, assim, de marcas caras, sabe? Tem que procurar bastante, mas sempre tem. Ó, esse Murad aqui é pra quem tem espinha. Eu já usei uma vez. A Gi que eu tava usando também. Ela tem bastante coisa. Mas vamos pro que interessa. Olha, gente. Esses cremes pro rosto da Clinique. Tá dezenove dólares e vem três. Então, se você tá vindo pra cá pra conhecer os Estados Unidos, pra passear, antes de você ir naquelas lojas mais caras, vem nessas pra você poder comprar. Ó, esse daqui tá super, super em alta no TikTok. Tudo coreano, tá vendo? Tem o protetor solar, que eu não sei qual que é. E, ó, essa daqui é uma máscara radiante. Tem esse Corks aqui. Eu não sei se é assim que pronuncia. Corks. Acho que é assim que fala. Corks. Não sei. Eu sempre vejo as meninas falando também. E, ó, 16 dólares. Eu comprei um baba de caracol. É bem bom. Isso aqui é maravilhoso. Ó, eu até vou levar mais um. São padzinhos. São toalhinhas com negócio pra você lavar o rosto, sabe? Faz espuma. E esse daqui... Esse daqui eu acho que é o tônico. Ah, não. Esse daqui também é pra limpar o óleo. Só que esse daqui tem óleo. Ó, esse é pra tirar maquiagem. Tá vendo? Eu não gosto muito, assim, de óleo. Eu prefiro esse aqui que é um sabãozinho mesmo. E é maravilhoso. Eu tenho e eu vou levar mais um. Super recomendo. Aí, aqui tem várias outras coisas, ó. O rosto. Só que é tanta coisa, tanta coisa que às vezes a gente nem sabe pra que que serve, né? Ó, aqui tem os difusores. Ó, bastante coisa. Olha que bonitinho esses daqui. Kitzinho pra você deixar no banheiro, assim, sabe? E pra pessoa... Ah, não. Esse daqui é do cabelo. É pro hair. Mas tem uns kitzinho que vem com essas toalhinhas aqui. Que você pode deixar no banheiro quando vem visita. Que daí é toalhinha individual. A pessoa usa e joga do ladinho, assim, num cestinho. E aí depois você lava, reutiliza, enrola de novo. Faz o kitzinho. E coloca pras pessoas... É... Pras visitas não... Pra... Sabe? Se não todo mundo fica secando a mão na mesma toalha. Fica mais elegante. Mais chique. Ó, tem bastante coisa. Mas isso aqui é tudo pro cabelo, ó. Ah, e aqui, ó. Nós queríamos... É... Buxa. Aqui vem quatro. Vamos ver quanto que tá custando. Ai, meu Deus. Mas eu prefiro ali, ó. Vamos ver só o preço dessa daqui. Onde que tá? R$7,99 com quatro. E aí tem essas daqui, ó. R$4,99, ó. Também vem quatro. Vou pegar essa daqui. Mais barata, né, gente? Ó. Vamos ver se é o mesmo preço. Essa daqui vem cinco. R$5,99. Vou levar essa daqui. E eu quero achar também os produtos de cabelo. Ai, achei. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Agora eu vou... Já tô com as mãos cheias aqui. Ai, achei. Olha, tem tudo, tudo. É isso mesmo que eu quero. Ai, não posso sair daqui. Ai, não posso sair daqui. E aí